Eu vou fugir desse marasmo Vou sair da capital Eu vou fugir desse marasmo Vou morar no matagal No mato a gente eu dou descalço E pode tomar banho nu No mato a gente eu dou descalço E pode tomar banho nu E de manhã fazer chapate A tarde eu como chimarrão A noite eu faço uma fogueira Vou tocar meu violão E vai rolar o som E vai rolar o som E vai rolar o vão E vai rolar o som Vai rolar o som, vai rolar o bom Eu já fugi desse maroz Já saí da capitão Eu já fugi desse marasmo Fui morar em São Tomé Não mato a gente, eu não descanso E pode tomar banho nu Não mato a gente, eu não descanso E pode tomar banho nu E de manhã fazer chapate A tarde eu tomo chimarrão A noite eu faço uma fogueira Vou tocar meu violão E vai rolar o som E vai rolar o som E vai rolar o bom E vai rolar o som E vai rolar o som E vai rolar o bom E vai rolar o som 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 E até o dia clarear